Boa noite. Sobre informações hoje publicadas pela imprensa em relação ao ex-ministro da Cultura, a presidência da República esclarece que, um, o presidente Michel Temer conversou duas vezes com o então titular da Cultura para solucionar impasse na sua equipe e evitar conflitos entre seus ministros de Estado. Dois, o presidente da República sempre endossou caminhos técnicos para a solução de licenças em obras ou ações de governo. Reiterou isso ao ex-ministro em seus encontros e reafirmou essa postura ao atual ministro Roberto Freire, que recebeu instruções explícitas para manter os pareceres técnicos, os quais, reitere-se, foram mantidos. Três, o presidente da República buscou arbitrar conflitos entre os ministros e órgãos da cultura, sugerindo a avaliação jurídica da Advocacia-Geral da União, que tem competência legal para solucionar eventuais dúvidas entre órgãos da administração pública, conforme estabelece o decreto 7392 de 2010, já que havia divergências entre o IFAM estadual e o IFAM federal. Em seu artigo 14º, inciso 3º, o decreto diz que cabe à GU, e cito, identificar e propor soluções para as questões jurídicas relevantes existentes nos diversos órgãos da administração pública federal. Quarto, o presidente da República trata todos os seus ministros como iguais e jamais induziu algum deles a tomar decisão que ferisse normas internas ou suas convicções. assim procedeu em relação ao ex-ministro da Cultura, que corretamente relatou estes fatos em entrevistas concedidas. É a mais pura verdade que o presidente Michel Temer tentou demover o ex-ministro de seu pedido de demissão e elogiou o seu trabalho à frente da pasta. Quinto, o ex-ministro sempre teve comportamento irreparável enquanto esteve no cargo. Portanto, estranha sua afirmação agora de que o presidente o teria enquadrado ou pedido solução que não fosse técnica. Especialmente, surpreendem o presidente da República boatos de que o ex-ministro teria solicitado uma segunda audiência na quinta-feira, dia 17, somente com o intuito de gravar clandestinamente conversa com o presidente da República para a posterior divulgação. Muito obrigado, boa noite. O presidente confia com o ex-ministro... As declarações que eu tinha que dar são essas, eu agradeço. Obrigado. O ex-ministro todo, eu agradeço.